Oi irmãs, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E no dia, gente... Ai, já deve... Acabei de dormir. Vou mostrar ela pra vocês no instante. E olha que cara, acabei de acordar. Acabei de acordar também. A gente acabou de acordar. Ela só acordou com medo e dormiu de novo. E eu tô assim, ó. Lavei meu cabelo ontem. Ai, eu sempre prendo aqui em cima porque eu odeio cabelo no rosto. E é isso. E agora, gente, eu vou levar vocês hoje pro meu dia. Tá bom? E por enquanto eu vou mostrar a vocês já dormindo. E olha só a visitinha que eu tive em nosso quintal. Em vida. A gente não tá com medo, gente. Estou bem aqui, ó. Porque ele é... Não tá mesmo normal. Como se fosse um cavalo. Vai morrer. Vai comer as coisas. Ele é manso. Muito manso. E isso daqui é tudo quadrobar roupa limpa. E aqui está minha princesa, gente. Que tá dormindo. E eu vou aproveitar aqui. Ela está dormindo. E eu vou lavar os pratos. Vocês só viram. Boa, gente. Ele é manso. É... A gente... É do vizinho. Nosso vizinho. E ele, tipo assim, andou com o cavalo. Não faz mal nenhum a ninguém. E é isso, gente. E bora pro meu dia. Gente, essa é a minha pia de prato. Meu Deus do céu. Agora eu vou lavar. Todo o resto de comida, tudo, gente. Eu boto sempre numa vasilha. Eu vou colocar aqui. E... Ai, eu estou usando luva agora pra lavar. Minha mão já está bem melhor. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas a minha mão já está bem melhor. Né? Já tá quase cerada. Porque eu estou usando luva pra lavar roupa. Luva pra lavar prato. E é isso aí, gente. Bora pros pratos. Que situação. Gente, é assim. Antes de lavar o prato, eu sempre tenho esse cremezinho. Nada específico. Nada especial. De creme de mão. Eu sempre passo o creme de mão na mão. Né? Eu acho que eu vou passar na mão, né, gente. Aí, ó. Eu misturo assim. Passo tudo na mão. E agora eu coloco as luvas. Porque, gente. Facilita pra entrar. Facilita pra sair. Hidrata as mãos. Entenderam? Ai, eu aproveito, né, gente. Aí, coloco. As luvinhas. E agora, bora lavar os pratos. Tchau. E o cardim? Então, meus amores, gente, dia seguinte O que acontece? Meu final de semana é assim Começou na sexta Na sexta-feira eu vou pra casa do meu sogro Às vezes eu fico em casa Aí no sábado é delay Passa o dia na casa da minha mãe Porque meu pai passa a semana toda Trabalhando fora Aí quando ele chega, né? Brinca com a merda, não sei o que Aí eu passo o sábado inteiro lá No domingo Às vezes eu passo o dia lá E às vezes eu passo o dia em casa Hoje eu resolvi passar o dia em casa E Jade foi lá na quadra Brincou, ficou lá Brincando com a menina Brincando com ela, com Jade A Jade já trouxe Já coloquei pra dormir Tô fazendo almoço Ela não quis almoçar Mas hoje tô fazendo almoço E é isso, gente E é isso, gente Eu vou finalizar o vídeo por aqui, gente Esse vídeo vai ficar um pouco Pequeno Porém É isso aí Vou iniciar outro agora, tá bom, gente? E é só o vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado Se você não for inscrito Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa nos comentários O que você achou do vídeo E é isso Beijo Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau